Elisa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Eu pensava no mundo da palavra A estrada começou a dançar E pra sua menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Lienta falou Já, se eu te pego, ai, se eu te pego Se inscreva no canal.